e ao brilhantismo do nosso presidente, o professor Domínguez Coutinho, que está aqui. A BEA abriu como uma biblioteca, nós atualmente contamos com 4 mil volumes aproximadamente, e com o passar, abrimos em 2006, e com o passar dos anos, nós nos transformamos em um centro cultural de artes brasileiras muito importante aqui em Nova Iorque e nos Estados Unidos também. Isso significa que a nossa programação se expandiu, e nós temos, entre nós temos concertos, nós temos palestras literárias, nós temos também as exposições já das plásticas, e eu gostaria de destacar hoje, fazendo parte da nossa programação das quartas literárias, nós temos, sobre a coordenação da professora Liza Pá, que está aqui presente também, nós temos a palestra do embaixador Sérgio Duarte. Eu vou passar a fazer uma biografia breve do embaixador, e passo a palavra para o nosso presidente, Domínguez Coutinho. O embaixador Sérgio Duarte, natural do Rio de Janeiro, diplomata e embaixador, é atualmente autocomissário das questões de desarmamento na Organização das Nações Unidas, como o embaixador Duarte é bacharel em Direito pela Universidade Federal Fluminense e bacharel pela Escola Brasileira de Administração Pública. Além disso, estudou na Academia Diplomática Brasileira e foi embaixador representando o Brasil em vários países, incluindo Áustria, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, China, Canadá e Nicarágua. O embaixador é casado, tem dois filhos, e no último dia 7, o embaixador já nos deu a honra de sua presença aqui na Biblioteca Brasileira, numa palestra sobre as esforças das Nações Unidas nas negociações do desarmamento nuclear. Eu gostaria agora de passar a palavra para o nosso presidente, Domínio Coutinho, e mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Antes de falar das agruras de um tradutor, eu gostaria de tecer algumas considerações sobre as agruras do poeta. Falar das agruras de um poeta é realmente falar de uma luta. Drummond refere-se a isso, dizendo que lutar com palavras é uma luta vã e insana. Porque as palavras são aquilo que o poeta quer escolher para exprimir um momento especial de sua vida, um sentimento que ele teve, uma coisa fluida, que só ele sabe. Tardos de oposição, um carinho de mãe, primeiro beijo, primeiro amor, são coisas que penetraram e ficaram dentro dele, que só ele sabe. No seu querer exprimir essa ideia, essa imagem, vesti-la do melhor modo possível, quer casá-la com uma palavra rica e bonita. Não qualquer uma serve. As palavras, então, o assedio, são palavras casamenteiras. E cada uma quer representar aquela imagem. É como se o poeta caísse numa colmeia. Todos os amigos não queriam se identificar com aquela imagem. Mas, então, ele, vendo que é inútil, se abandona, se entrega. A palavra que se impõe, assim, onde é inútil. Então, não é o poeta que vence. É a palavra que venceu. E, por valerio, o poeta, por ser isso, se referindo a isso, diz que, realmente, por causa disso, o homem não se consome. E, por esse momento, o abandona. Está disposto de um abandono final do poema A Sorte das Palavras que ele escolheu. Agora, se o poeta passou todas essas agruras, todo esse drama, para construir o seu poema, aí só pode pensar o que vai se passar com o tradutor. O poeta, pelo menos, teve as vantagens de estar falando de sua língua, a imagem é sua, a palavra é sua. Como o tradutor, a ângua não é sua, a palavra não é sua, a emoção não é sua. Como é que ele vai representar isso de maneira digna, de tal maneira que o poeta não se sinta ultrajado, traído? É, portanto, uma coisa difícil. Cícero, o grande orador humano, tratando desse problema, ele também era um grande tradutor, disse que advertiu logo, olha, na tradução não se deve escolher palavra por palavra, mas a palavra que vai revestir a ideia que a melhor possa apresentar. O tradutor, neste caso, ele tem que se desvestir, desvestir de sua própria personalidade, para revestir a personalidade do poeta. Ele quer se transformar no poeta. Portanto, é uma espécie de transcendência que acontece. No começo, os tradutores eram livres. Ele não tinha nenhuma responsabilidade com o texto ou com os autores. Eram mais ou menos livres. Naturalmente, houve os grandes tradutores que levaram a coisa séria. Livio, o primeiro tradutor de Homero, ele levou de Copamoso também. O São Jerônimo, que traduziu a Bíblia, ele, uma pessoa muito erudita, traduziu a Bíblia da maneira que o povo pudesse entender. Então, é assim que foi conhecido como a Vulgata, no latim simples, não no latim clássico. Esses autores realmente plasmaram a ideia de grande responsabilidade. As regulamentações de tradução não chegariam, não seriam impostos até o final do século XIX. Charles Dickens era traduzida que os Estados Unidos não recebiam um tostão daquelas traduções. Portanto, houve uma espécie de reconhecimento disso, que muitas vezes o autor não, o tradutor não seguia as regras, não se incomodava muito com o texto. Os irmãos não gostaram disso, começaram a taxar de traidores, tradutores, tradutores e traditores. Mas houve aqueles que elevaram a dignidade, como eu falei, do caso de Homero, do Livio Andrônico e do caso de São Jerônimo. Em nossos dias, houve caso recente de Edmund Wilson com Vladimir Nabokov. Eram os dois melhores amigos. Um de celebridade na Rússia, na Europa, outro de celebridade aqui. Então, Vladimir Nabokov, o autor de Lolita, traduziu o grande poeta russo Pushkin. Palavra por palavra, letra por letra, mas dando inteiramente o sentido. Abandonou a rima, o ritmo e a cadência. O Wilson não gostou e brigou por causa disso. E os dois maiores amigos que existem nunca mais se falaram. Recentemente, uma amiga nossa, Ellen Lane, de grande mérito, ela, com 80 anos, tinha traduzido 80 livros. E ninguém a acusou de ser outra adora do texto. O que se acusou, Ellen, da homenagem que fizeram a ela, é que ela omitia palavras e parágrafos inteiros de tudo aquilo que eu não gostava. O professor Rabato está aqui, nós conhecemos, foi ele que me recomendou fazer, traduzir meu livro por ela. Mas, enfim, eu já tinha contratado que ela traduzisse meu livro. Felizmente, ela desistiu por ela mesma. Deus te abençoe, Ellen. Deus te abençoe, Ellen. Mas, o fato é que essas coisas aconteceram. E acontecem. O professor Rabato, o grande tradutor, elogiado por Garcia Marques, o grande Nobel de Literatura, com seu livro, Seis Anos de Solidão, traduzido pelo professor Rabato. Garcia Marques disse que o professor Rabato era o melhor escritor inglês, era o melhor escritor latino-americano em língua inglesa. em que a tradução de Seis Anos de Solidão saiu melhor pela tradução do que o do original. Isso é uma grande consagração para o professor Rabato. Doutor Lainsey. Entretanto, o próprio professor Rabato, ao escrever as suas memórias, quis se livrar, se proteger das críticas que certamente iriam surgir. escolheu então as palavras do grande herói da república americana. se isso é tradição, vamos fazer da melhor maneira possível. Eu simplesmente gostaria de adotar as palavras de Patrick Henry, que também foi acusado de traidor por seus compatriotas, para agradecer por ele as grandes traduções que foram feitas dos textos homéricos que se tornaram realmente os importadores a que nós devemos a nossa tradição, a que nós devemos a nossa cultura ocidental, oriental. Hoje, nos sentimos altamente honrados por termos entre nós a oportunidade de mais uma vez apreciar a arte poética de um tradutor que demonstrou sua perícia e sua mágica única entre nós, raríssima, com toda certeza, no Brasil, no comando da palavra, vertendo para nós poemas do italiano, do francês, do inglês, na rigidez da médica, da cadência e da rima, na rigidez do soneto, na rigidez do verso Alexandre. Como ele consegue isso? consegue isso? Está precioso. Embaixador, ao ler o texto, que teremos com certeza o Brasil de ouvir há pouco, quer ser de Roussard, de Brown, ou de Petrarca, a gente não pensa que está lendo uma tradição, muito menos que está lendo um traidor. A palavra. Aplausos. 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 Aplausos.